Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, a outra renda é? E hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, Inter Gold, Mastercard Gold do Banco Inter, exatamente isso. É o melhor cartão de crédito sem anuidade para uso no Brasil, fora do Brasil, com as menores taxas de uso internacional? Será que é o melhor cartão Gold sem anuidade? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, é inscrito do canal, é membro de alta renda. Meu nome é Dener Axel, eu sou membro do canal, estou aqui só para dar o meu agradecimento ao Leandro Vieira pelas dicas e ao canal Alta Renda também. Porque quando eu conheci o canal, eu praticamente só tinha o cartão da Pernambucanas e depois de ter esse cartão, eu consegui ter mais outros cartões devido às dicas do canal, de entrada do banco. Então, passei para o nível plástico e hoje consegui meus alta renda, que seria o meu Mastercard Black, o meu Elo Manquim e o Visa Infinite, que são os cartões que eu sempre desejei ter. Muito obrigado, Leandro, pelas dicas e Deus abençoe. Gente, esse é o novo cartão do Banco Inter, o Inter Gold Internacional sem anuidade nenhuma. É um cartão pela bandeira Mastercard Inter com a tecnologia Contacless por aproximação. E outra coisa, o cartão não tem anuidade para sempre. Exatamente isso, é um cartão múltiplo débito e crédito, onde o cliente recebe esse cartão pela bandeira Mastercard sem anuidade nenhuma, tanto no débito quanto no crédito. Você recebe de graça o cartão em sua residência e você pode solicitar o crédito junto ao cartão Gold Internacional do Banco Inter. Por que então, na nossa análise, ele aparece entre o melhor cartão Gold sem anuidade do Brasil? Eu vou explicar para vocês. O cartão do Banco Inter, ele é Gold, sem anuidade. O cartão é múltiplo débito e crédito, sem anuidade. O cartão te dá 0.25 de cashback sem pagar pelo programa de pontos, no caso, cashback. O cartão tem o programa Mastercard, todos os benefícios da Mastercard Gold, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. O cartão tem alguns benefícios pela bandeira Mastercard Gold, sendo Surpreenda Mastercard, onde você compra um, leva o outro grátis. Proteção de compra. Suas compras estão protegidas por danos e roubo até 30 dias. Proteção de preço. Se você fizer uma compra hoje, com o seu cartão Mastercard Gold do Banco Inter, e em até 30 dias esse preço teve uma queda, diminuiu o preço do produto que você comprou, você pode solicitar o reembolso da diferença, do valor maior que você pagou, da diferença que está hoje, em até 30 dias. Garantia estendida original. Se você comprar com o seu cartão Mastercard Gold do Banco Inter, você tem a garantia estendida de 6 meses a 12 meses, dependendo do produto que você comprou. Exemplo, se você comprar um liquidificador, ele tem 6 meses de garantia pelo fabricante, com o cartão do Banco Inter você tem mais 6 meses de garantia. Se comprar uma geladeira, tem 12 meses de garantia pelo fabricante, com o cartão Gold do Banco Inter, mais 12 meses, junto à garantia da Mastercard Gold. Global Serve. Assistência em viagem 24 horas com o seu cartão Mastercard Gold do Banco Inter. Esses são alguns dos benefícios que o cartão Gold do Banco Inter tem, junto à bandeira Mastercard. Além da tecnologia Contacless por aproximação. Além disso, o cartão fora do Brasil, a taxa Petax Spread do cartão fora do Brasil, é apenas 1%. Uma das menores taxas em um cartão de crédito sem anuidade do país. Ou seja, o cartão Mastercard Gold do Banco Inter, além de proporcionar para você anuidade zero do cartão, débito e crédito, ou seja, múltipla função, uso da tecnologia Contacless, além de poder usar o cartão nas principais carteiras digitais, Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay. E pode usar o cartão fora do Brasil, também com a taxa Petax 1%. Uma das menores taxas em um cartão internacional sem anuidade no Brasil. Logicamente que existem outros cartões de cooperativas, por exemplo, que não cobram taxa Petax. A taxa é zero. Mas, tirando esses cartões das cooperativas, os demais cartões cobram de 1% até mesmo 7% dessa taxa. E o Banco Inter é 1% de uso. Além disso, o juros do rotativo do Banco Inter é uma das menores taxas praticadas também junto ao mercado. 6% ao seu cartão rotativo. Bem, gente, além disso que eu estou falando para vocês, vocês têm ainda a conta digital do Banco Inter, que é uma conta completa, uma conta 100% grátis. O Banco Digital, onde você faz saque grátis nos caixas 24 horas, saque e pague grátis, TED grátis, Pix grátis. Ou seja, é uma conta de custo-benefício vantajoso para o seu cliente do Banco Inter. Diante de tudo isso que eu falei para vocês, o cartão se torna o melhor cartão Gold do Brasil, sem anuidade, para uso nacional e internacional, mediante a todos esses benefícios que eu acabei de falar para vocês, junto ao cartão Gold do Banco Inter. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o seu abraço, então? Abraço de hoje vai para os nossos amigos e inscritos do canal, aos membros Iniciantes Pleno. Amo Alta Renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.